Olá, meu nome é Pedro, isto é mais um vídeo para o canal do Projeto Pedal emprestar um misto aqui que está equipado com um serrame TAP eletrónico eu vou tentar falar aqui um bocadinho para te ajudar se calhar em algumas dicas que eu próprio tive alguns problemas e fazer aqui uma pequena comparação também com o sistema eletrónico da Shimano e sei lá, e falar um bocado e por isso a seguir a intro vamos então falar sobre isto A grande diferença é que aquilo que me suscita alguma curiosidade não é travão de disco está mais testado e sim, eu provo travão de disco é o sistema serrame eu já experimentei o sistema serrame, o ETAP, o sistema eletrónico em bicicletas paradas mas ir para o terreno e dar umas voltas, fazer uns quilómetros com um sistema é que nós percebemos para uma bicicleta que tem o tempo que tem ela já estava sem pilhas nos shifters apesar de ser uma tarefa extremamente simples de substituição nós temos que remover as borrachas, acedemos à pilha, é uma 2032 daquelas pilhas pequenininhas que usamos por exemplo também no frequencímetro temos 4 micro parafusos, eu mal tirei o primeiro, deixei que ir o parafuso ao chão e estive aqui um quarto de hora que não gravei obviamente à procura de parafuso de tão pequeno, tão micro que ele é a substituição da pilha, apesar de ser simples, não é nada prática e eu aqui dava-lhe logo um ponto negativo podes dizer, epa mas só tens que fazer isso uma vez de 2 em 2 anos estas supostamente duraram menos de 2 anos eu sei, mas comparando isto com o sistema Shimano que tem uma bateria única e central a Shimano ganha aqui aos pontos se calhar por isso é que nós percebemos como é que a Shimano num sistema eletrónico domina no ciclismo e o sistema já teve a oportunidade de fazer muitos quilómetros com sistemas eletrónicos da Shimano é fabuloso, é muito intuitivo porque há por ser muito semelhante ao sistema analógico por cabos é só tocar de forma mais suave mas a mudança de transmissão é no mesmo sítio além de que dá para personalizar alguns parâmetros como por exemplo, quantas mudanças queres subir, quantas mudanças queres descer à frente quando tu desces ou quando tu sobres como é que o desvido de trás se vai comportar sem teres que lhe fazer alterações diretas ou por exemplo, se tu desceres não, é ao contrário, se tu subires à frente tu podes parametrizar para subir 2 ou 3 atrás isso é porreiríssimo, é muito bom aqui, o sistema também é simples não é nada de complicado a utilização, muda aqui sensivelmente a maneira como tu trocas as mudanças ou as relações mas a parte prática das baterias é que eu acho que o serrame fica a perder e as micro baterias podem ser muito bonitas mas eu não vou estar sempre a mexer nos cabos o argumento é, este é o wireless, ok, tudo bem mas isto só tem influência na primeira montagem porque nós não vamos passar a vida a mexer nos cabos e no sistema X-Man, nós chegamos, ajustamos está feito e nós queremos carregar temos um plugin, uma coisa muito simples ali por baixo do desviador nos sistemas mais modernos e aquilo dá para quilómetros que nunca mais acaba aqui já não é tanto assim eu vi alguns reviews no YouTube quando recebi a bicicleta e estava aqui à procura, onde é que se trocava qual seria o problema, onde é que se trocava as pilhas era das pilhas, era das baterias, onde é que estava o problema e por exemplo a maior parte dos reviews que eu estive a ver recomendavam a compra de uma terceira bateria para andar no bolso do casaco quando nós saímos isso, e eu até à data e o sistema X-Man está mais testado eu conheci até à data 3 casos que me disseram que ficaram sem bateria a meio da volta e nos 3 casos são amigos meus e eu digo pá, bem feito tu, espera para cá se te embareces humm não, não brinca estou a brincar conheci efetivamente disseram que 3 pessoas que ficaram sem bateria e todos eles me disseram foi descuido completo isto é tão tão autossuficiente não é a bateria dura tanto tempo que nós acabamos por nos esquecer tem indicadores para nos dizer como é mas acabamos por nos esquecer no serrame agora aqui um ponto importante tu tens que fazer o emparelhamento que acaba por ser extremamente simples o emparelhamento aqui tem um botãozinho aqui tem outro botãozinho e nas manetes pela parte de dentro eu vou-te levar lá a ver este deixa-me cá ver este botãozinho aqui tu deves carregar nele durante 3 segundos até ele ficar assim deves vir aqui à frente e aqui à frente vais encontrar exatamente outro botãozinho onde vais carregar exatamente a mesma coisa tens tens estes pequenos deixa-me ver se consegues ver aqui aqui dentro também tens estes pequenos botões eu vou-te explicar também para que é que eles servem deves fazer a mesma coisa e depois vens aqui atrás e processo inverso já está e se vieres aqui vais ver que eu vou carregar aqui no shifter e se para nós para descer nos temos que carregar no outro visto-lhe a mexer ou seja a partir deste momento ele estaria o sistema todo emparelhado aqueles pequenos botões que eu te mostrei por dentro das manetes dos shifters aqueles servem para fazer os chamados micro-ajustes sempre que tu carregas num dos botões lado direito ou lado esquerdo respectivamente ele vai-te subir ou descer o desviador fazer-te ali um micro-ajuste de 0,2 milímetros que é o equivalente a um quinto de milímetro que é para te fazer aqueles micro-ajustes quando tiveres alguma vibração algum ruído ou algum desajuste te vais ali e corriges eu não sou um expert mecânico eu tenho sempre dito isso ok portanto eu tenho tenho de procurar ajudar na ótica do utilizador que é aquilo que eu também sou eu não domino aqui a parte da eletrónica muito, muito, muito pouco falei com algumas pessoas que percebem disto muito mais que eu mecânicos e portanto é assim que tu deves encarar a coisa por isso se és mecânico ou se tens alguma sugestão deixa as sugestões aí na descrição do vídeo que eu depois na descrição não nos comentários que eu depois faço chegar a mensagem ou então se quiseres fazer um vídeo comigo pá porra iríssimo da vida se estivés aqui na zona do Porto eu vou ter contigo e fazemos o vídeo eu vou andar com isto e depois se calhar faço um vídeo mais à frente a dar-vos o feedback para já vai ser a minha experiência a longo prazo ou pelo menos médio prazo com o serrame etap eletrónico e logo vamos a ver faz um like subscreve foi bom ver-te por aí por rio e aí Tchau, tchau. Tchau. Este é um serrame de tape e tu acabaste de me ver a substituir as pilhas dos shifters do grupo eletrónico da serrame para a estrada. Tchau.